Bom, hoje eu vou fazer um bolo de milho, mas bolo de milho mesmo, sem trigo, sem fubá, sem nada, só o milho mesmo. Esse aqui é milho fresco, aqui tem seis espigas de milho, seis espigas de milho, ou se vocês não tiver o milho fresco, pode pôr e usar quatro latinhas de milho. Não é tudo um liquidificador, só seis espigas de milho, ou quatro latas, duas xícaras de açúcar, uma xícara de óleo, meio litro de leite, e uma colher de sopa de royal. Vamos bater com o leite, tudo no liquidificador. O leite, o milho, o óleo, o açúcar, o chá. De chá, duas xícaras de chá. E o fermento é por último. Agora é só bater. Ó, já bateu. Agora. É só misturar o fermento, uma colher de sopa. É só misturar o fermento. Esse bolo não tem trigo e não tem fubá, é só milho furo mesmo, hein? É assim que eu queria fazer isso. Vou dar uma batidinha pra melhorar, pra ir mais rápido. Só pra misturar mesmo. Forma untada e enfarinhada, hein? Untada e enfarinhada. Fora o foco de 180 por 35 a 40 minutos. Até ele ficar douradinho em cima. O foco me levou 50 minutos, hein? Não foi 45 nem 40. Foi 50 minutos. Olha só. Eu vou cortar pra vocês verem. Eu queria desse jeito. Eu queria ele cremoso mesmo. Eu queria ele com farinha e nem com fubá. Pra ele ficar cremoso. Eu queria ele com farinha e nem com fubá. Eu vou cortar muito quente, porque ele deixa ele esfriar mais também, né? Eu vou cortar muito quente, tá vendo? O foco dele quente. Tá cremoso. Ele fica assim, ele fica assim, cremoso, tá vendo? Cremou, cremoso. Do jeito que eu gosto, o bolo de milho assim também. Cremou-se. Então, eu vou só pôr um pouquinho de canela com açúcar. Cremou-se. Cremou-se. Porque agora ele tá quente, então ele tá se desmanchando. Mas na hora que ele esfriar, ele vai ficar inteirinho. Agora ele tá muito quente. Então... Olha aqui, ele já esfriou. Tá vendo agora como ele fica? Então... Aqui, eu cortei quente, tá vendo? Eu gosto dele assim, quentinho, assim. Agora aqui ele já tá mais frio. Tá vendo? Então eu vou cortar assim. Essa foi mais uma receita. Espero que tenham gostado. O bolo de milho.